É isso aí galera, é atualização nova, olha só mano, festa junina, tá ligado? Que da hora velho, temos aí a Emily, a Shiranui e a Lápis, tá lembrando que a Shiranui é a Golden Pass desse mês? Cara, achei da hora, tipo estilo festa junina mano, muito legal cara Bom, tem o rework da Noa, a Noa ficou absurdamente forte galera A Noa, ela recebeu uma skill única, que nós chamávamos antigamente, skill de liderança Mas a própria Gremlin, Soton, ela tá falando que é uma skill única, skill única né Bom, essa skill única da Noa galera, tá carregando ainda aqui Vou falando pra vocês, ela aumenta a penetração dos ataques velho É isso mesmo E não é o bagulho pra se ativar, só ter a Noa lá, já tá contando Chegou a Noa, vamos lá Primeiro, vamos ver aqui o pacote do rework dela, tá Olha só, vem um Demonite, vem a skin dela, Demonite, tá, isso é legal E uma cópia da Arma UR dela do rework Olha só, aumenta a velocidade 8%, lembrando 5, 5, quando fica 5 para 5, que é isso daqui ó Que mexe isso daqui, vai dobra Então vai pra 16, então vai aumentar 16% É, a velocidade dela E quando usa uma skill, sumona um familiar Com 32% de chance por 8 segundos, ou seja, daqui dobra Vai pra 64%, então vai ser direto Ah, esqueci de ler aqui E é por, sempre a cada 3 segundos aumenta o dano em 10% do familiar sumonado Beleza Bom, também tem seringas É, vamos lá No outro pacote, além de ganhar, aí você vai comprar a boneca Vai ganhar uma cópia da suporte dela UR Vai ganhar uma cópia da Arma UR Vai ganhar a skin de Praia Vai ganhar a skin de Outono Vai ganhar a skin de Taimani Animal E vai ganhar a skin de Caraca, velho Caraca, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis skins, uma suporte UR dela A arma UR cópia Caraca Não é possível, mano Não é possível, velho Mano, isso nunca teve, mano Vou falar pra vocês O preço aqui, geralmente era 44 dólares, tá? Tá, 35 e vem 6 skins, cara Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Pera aí Um, dois, três Quatro, cinco, seis skins Uma cópia da suporte UR dela Uma cópia da skin A boneca, se não tiver a boneca Caraca, mano Eu não tenho a boneca Mano E aqui, tá certo Just ao preço Tá até barato Porque um Demonite custa 25 dólares só o Demonite, galera Ainda bem a skin de Praia ainda Tá sem Cara, mano Isso é pacote Vamos ver esse luxo de pacote aqui Vamos lá Aquilo que eu mostrei pra vocês Tem a chance de ver Desses itens Obviamente Duvido que virar um Nona Machina Demonite Duvido, tá ligado? Apesar que é tudo 20%, né? Tudo 20% Cara, meio que vale a pena Meio que não Mas, pô 18 dólares Preferia a coca essa daqui, ó 18 dólares Mas vem garantido já um Demonite Uma esquina A cópia da arma, pô Da arma de rework dela Bom Aqui o banner Já mostrei isso Gat da suporte nova Event Quest Cadê aqui, ó? Beleza O World Tour Tamaninho O World Tour A coleção retornou Golden Pass Tá, vamos lá Aqui no Golden Pass Ice King Da Shiranui Beleza Flamenco É da coleção World Tour Deve ser Espanha Aqui Representando a Espanha Bom Vamos lá no Gat agora Essa daqui Que Ué, por que Por que ele tá Como lendária Aqui Opa, 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 opa Essa vai ser a personagem Nova de Junho Essa vai ser a personagem Nova de Junho Vou falar pra vocês O porquê Quando uma suporte Vem como limitada No lugar de uma lendária Aqui, ó Que é o mesmo preço Ó É porque vai virar jogável Puts, mano É essa então Cara 99,9999999% De chance De essa ser a nova Personagem em Junho Certeza Bom Chegou aqui a O Gat da arma dela De rework Que é muito boa A melhor coisa Que tem essa arma dela Muito boa Essa arma, velho Muito boa Deixa eu ver aqui Cara Essa vai ser a nova Novo Nova Tamanin de Junho Essa daqui Eu Cara É 99,99% de chance É nova Suporte de Junho Nova Tamanin Jogável De Junho Essa daqui, ó E vai compartilhar a arma Com a Kirara Com a Kirara, pô Não Canoa Vai compartilhar a arma Canoa Se liga na arma dela Aqui, ó Cara Eu tenho certeza Não 99,99% De chance Que essa maninha nova Vai compartilhar a arma Com a Noa Agora Vamos ver a Noa Cara Não tem a Noa E eu vou ter que adquirir a Noa Não dá pra ver Não dá pra ver, eu acho A skill única dela por aqui Não vai dar pra ver Vou estar no treinamento com ela pra ver Mas não vai aparecer, né Mas vamos ver a mudança das skills Lembrando A ult dela mudou Por que que eu falo pra vocês Que aquela 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 Suporte Fantasma Ela é 99% De chance De virar jogável Eu falo pra vocês Sempre quando Vem uma Tamanin nova Que não tem no jogo ainda Pra ela virar jogável No mês anterior Tem que vir uma Suporte Dela Limitada Aconteceu isso Com a Com a Spinel A suporte da Espina Era limitada Lançou a Espina No mês Seguinte A suporte Da Lápis Era limitada Lançou a Lápis No mês Seguinte Sempre foi Assim Sempre foi Assim Não só Nesse ano No ano passado Mas em 2021 22 23 24 É assim Então Eu tenho 99,999% De certeza Que Aquela Vai ser a Noa Tamanin de Junho E se for Vai que o Patinha-Arma Com a Noa Ainda Bom Vamos lá Cara Mudou Completamente A boneca Ela Tá Muito Melhor A pose Dela Não Tá Aquela Cabeçuda Do caramba Olha só Vamos ver aqui As skills Eu reduzi Os gráficos Aqui Deixa eu ver Reduzi Tem umas Trabalhas Legal Vou passar Rápido Aqui Pra ver Pra não Ficar Muito Ongo Vídeo Da hora Ah tá Brilha Aí Brilhou Então Beleza Você Confessa Daí Do nada Fulisse Legal Legal Agora Legal Daí Já sabia Legal Vamos ver Vamos ver Ongo Especial Dela Legal E E E E Amante De Velocidade Que A Arma Do Rework Dela Vai Dar Pra Ela É Muito Boa Vai Ser Essencial Pra Ficar Com Os Mais Rápidos A E E Tem Uma Lentidão Assim Vai Ficar Muito Melhor Com Arma Do Rework Dela E Vamos ver Especial Vamos Lá Daor Legal Gostei Ficou Bacana Só Que A Skill Única Dela É Aumenta Em 30% Penetração De 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 Cara Isso É Muito Bom Porque Os Boss Tava Five R Eles Têm Muito HP Tá Então Se Você Penetrar A Defesa Deles Tu Vai Conseguir Dar Muito Mais Dano Verdadeiro Que Que Aquele Dano Bruto Que Nem Critado Tá Ligado Porque Até Porque A Resistência Dos Boss Quanto Maior O Nível Mais Hard Você Joga Nos Andales Mais Resistência Que Eles Tem Então Você Dá Menos Dando Bruto Mesmo Bom Vamos Ver Aqui Event Quest Tá Aqui Event Quest Lembrando Galera Sempre Peguem Uns Box Tá Sempre Beleza Peguem Esse Suporte Tá Legal É Bacana Não Deixem De Peguem Suporte Grátis É Bom Lembrando Que Pode Aparecer Não Ser Último Agora Mas Daqui Dois Três Meses Vai Ser Último É Uma Coisa Que Porque Tem Suporte Aí Que Foi Lançado Em 2022 Agora Tá Usando Agora 2024 Então Peguem Tá Peguem Sempre Bom Deixa eu Ver Aqui Mais Aqui No Banner Ah Tá Coleção World Tour Beleza História Costumes Tá Aqui Coleção Já Tem Essas Skins Já Coleção Do Ano Passado Então World Tour Tá Chegou As Kindalap Ainda Não Não Deixa eu Ver Aqui Ainda Não Vai Chegar Semana Que Vem É Semana Que Vem Vai Chegar Ainda Não Beleza Aqui Tá O Robozão Chegou Robozão Chegou Robozão Aqui Esperar Da Meio Dia Pra Poder Zerar Aqui Esperar Da Meio Dia Campanhas Vamos Ver Jogar Areninha E Event Stage Event Stage Isso Aqui Galera É Aqui Tá Beleza Evento Vamos Lá Jogar Com Noa Caraca Trinta Gemas É Bastante Só De Olha Só Complete Quest Cinco Vezes Com A Noa Trinta Gemas Noa Duas Estrelas Trinta Gemas Noa Leve De Tampou Muitas Gemas Quanto custa Noa Aqui Eu tenho Na conta Secundária Mas Aqui Não Deixa Ver Quanto Custa Tá 1.200 Gemas 1.200 Gemas Cara Será Que vale A pena Vou gastar 1.200 Nem ferrando E vai Voltar 1.200 Para mim Que dá 90 Não sei Preciso Pensar Eu não vou Utilizar Ela Preciso Pensar Bom Eu preciso analisar Isso daqui Já que ela vai ser Nova tamaninha de jogo Cara Ela tem asa Galera Vou explicar pra vocês Uma coisa Aqui Quando eu gasto Isso daqui Nossa Vai ser top Eu tô pensando Aqui Cara Se ela vai usar A arma Da Noa Que é essa arma Aqui Ela vai sumonar Então as coisas Também Porque Só que Lembrando Que É só Pra Noa O efeito De sumonar Será Isso daqui Não sei Mas com certeza Isso daqui Pode Passivo Aumento Crítico Eu tenho essas armas Aqui Será Já Tô pensando No futuro Já Galera Deixa eu ver Aqui Noa Cadê Noa Ah eu tenho só As temáticas Só Muito bom Bom Vou fazer Event Quest Tá Isso daqui Eu achei sensacional Isso daqui Eu achei O melhor O pacote Mais em conta Que teve até hoje De Enrulework Vem 6 skins 1, 2, 3, 4, 5 6 skins Vem a suporte dela Tá Essa suporte aqui Com a sociedade limitada Lembra que foi pra vocês Vem primeiro a suporte Da Taimanin E depois vem ela jogável Se a suporte Viver limitada Vem ela jogável Essa daqui Vem limitada No mês seguinte Vem ela jogável Então eu tenho 99,9999% De certeza Só não vou falar 100 Porque vai que Dá uma louca Neles Mas que essa Personagem aqui É a nova Taimanin De Junho Certeza Mano Quem joga aí Deixa nos comentários Quem joga aí faz tempo Quem joga aí faz tempo Deixa nos comentários Tá ligado Que Limitada Porque assim Falo pra vocês O mês do Rework É o mês que vem Taimanin Do Rework E uma suporte Da Taimanin Que vai vir No mês seguinte Qual foi A Qual foi a suporte Limitada Do Rework Da Alboro Foi a suporte Da Lápis Vocês lembram Então A suporte Limitada De um mês De Rework Vai dizer Qual vai ser A Taimanin Do mês seguinte Então Se o mês Do Rework Veio A suporte Limitada Da Lápis No mês seguinte Veio a Lápis É assim sempre Então o mês Do Rework É o que? Da NOA Então Esse mês Eles iriam Lançar Uma suporte Limitada Que vai ser Da nova A Taimanin Que vai lançar No mês seguinte É essa daqui Galera É essa Não tem outra explicação Por que eu não falo 100% Eu falo 99% Porque pode ser Que venha Limitada Essa coxa é difícil Porque essa arma A arma dela Já é parecida Com a da NOA É uma arma só Vocês podem ver aqui É uma só Tá vendo? Já aparece Entendeu? E com certeza No Event Quest Vai aparecer ela Quer ver? Vou fazer aqui Vamos ver Vamos printar aqui Pra galera ver Aqui Vou printar E até me mandar Uma seta Que é amarela Vai ser o banner Do vídeo Essa daqui Eu vou aqui No Event Quest Aqui Quero ver se aparece Ela na história Vamos lá Porque, pô Sempre no mês Do Rework Vem a suporte Limitada Da tamaninha Que vier no mês seguinte Isso sempre foi assim Então por isso que eu tenho 99% Só não tenho 100% Porque a Lilling Já tem duas suportes Você pode jogar a Lilling Pra vir no mês que vem Só que eu acho Acho não De certeza Não dou certeza 100% mais Essa fantasma aí Entendeu? E ó Top hein Top Estilo Eleonor Aparentemente Vai ser Mili A Eleonor é Ranjit É uma amada Ranjit Aprende Essa deve ser Mili Na gameplay Parecida com a da Noah Porém Meio estilo Eleonor Passar aqui rapidinho O que aconteceu Puxa Ué Ah beleza Aí ó Apareceu na história Vai ser a próxima É a próxima É a próxima É a próxima Apareceu aqui ó Tamaninho de junho Fantasma Mas aí mano A Grêmory estourou hein A Grêmory tá acertando Lembrando É Junho É uma temaninha nova Que vai ser lançada Agosto Uma temaninha nova Que vai ser lançada Outubro Uma temaninha nova Que vai ser lançada Dezembro Uma temaninha nova Que vai ser lançada Deixa eu ver Junho Junho Agosto Outubro Novembro Dezembro Isso Quatro Então vamos receber Mais quatro temaninhas novas Tá Então tem quatro personagens novas Aí galera Pra chegar Que a gente não tem ideia De quem seja Essa fantasma A gente já sabe Que vai ser É Quase Certeza Mas É pra quem joga Outro Um de dano Calma aí Tira isso daqui Um de dano Haha Ai caraca Olha só Vai Vai Toma Um de dano Aí Vai 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 mano Vai 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 Com medo Tanque Pra caramba Mano Olha lá Vai Toma Um de dano Não dá mais Sem Não dá mais zero Galera Porque eles recalcularam A defesa Os cálculos de defesa Mas fica dando um Pelo menos Ah o cara morreu Ah não Eles explodem Beleza Um de dano Um de dano Um de dano Deu Cristal Matou Bom É isso gente Vou jogar aqui Event Quest Tá Deixa nos comentários Sobre a nova Taimanin Jogável Que vazou Pra mim Isso deu um vazamento Porque eles não anunciaram Mas pra mim Vai ser ela O que que vocês acham aí Ah tá Olha só Ela tá na história Ela tá como limitada A suporte dela Ela vai ser a nova Taimanin De junho Beleza Se vocês concordam Comigo Ou discordam Ou tem outras opiniões Deixa nos comentários Aí Avisando Beleza E quem tem a noa Me fale O quão forte ela ficou E quem não tem Me diz se vai comprar ela Ou não Lembrando A skill única dela A skill de liderança dela Aumenta em 30% A penetração De defesa dos inimigos Cara É muito dano Isso daí É bruto Tô bom Pesas Vou comprar Na conta principal Vou jogar Na secundária Com ela Até o próximo vídeo Gente Falou